A proposição, o servidor não gosta do que faz, ou o cidadão cliente não fica satisfeito. É uma maneira correta de negar a proposição P. Então, esse problema aqui é de negação. Esse problema aqui é de negação. Problema de negação, tá legal? Probleminha de negação. Ai meu Deus, como é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que pegar a proposição P aqui. Eu vou pegar ela aqui comigo, tá? Vou pegar a proposição P aqui. E vou jogar ela aqui, beleza? Vou jogar ela aqui, beleza. Tá ela aqui. Pronto, tem que escrever, né? Você escreve e tal. Cara, a proposição P é uma proposição que tem o conectivo centão. Então, você tem que saber negar o centão. Cara, o pessoal tem medo do CESP, mas eu acho a CESP uma prova muito legal de fazer. Não é à toa que o livro que nós lançamos até hoje, lá em 2013, foi só de CESP. Hoje a gente acha que só encontra em versão e-book. Mas nós vamos lançar outro livro para todos os concursos. Acompanha. Negar o centão, galera. Sempre que você for negar o centão, você usa o mané. O que é que é mané, galera? Mantém e nega. O que é isso? Mantém e nega. Você, importantíssimo. Você tem que ficar ligado nisso. Toda vez que você for negar o centão, você primeiro troca ele pelo E. Primeira coisa que você vai focar é em trocar ele pelo E. Troca. Primeira coisa que você vai focar é em trocar ele pelo E. Primeira coisa. Tá? Então, se você quer negar o centão, primeira coisa que você vai focar é se tem o E ali. Cara, nessa questão, tem o E aqui? Não. Então, já está errado. Acabou. Olha o tempo que você ganha. Ah, mas Renato, como é que nega? Eu vou te mostrar. Mas olha o tempo que você ganha sabendo disso. Isso é direto na CESP. Tá? Tá, é direto. Você já matou. É isso. Muda pro E. Tem que mudar pro E. Ele botou o O e já está errado. Acabou.